Pessoal, estou aqui ó, um pouco até mais longe da barragem aqui ó, no paredão da barragem É, acumulou... Galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções O assunto de hoje galera, estou aqui no assunto de Estevão Marinho aqui ó, do município da cidade de Coremas, Paraíba Pra mostrar pra vocês como é que tá lá na barragem galera Esses dias vem chovendo bem aqui na região galera E vou mostrar hoje pra vocês aqui nesse vídeo, nesse domingo, como é que está aqui Tchau Tchau É, um pouco até mais longe da barragem aqui ó, no paredão da barragem É, acumulou mais pasta Da outra vez deu pra chegar um pouco mais próximo Dessa vez não deu nem pra chegar na entrada ali ó Tá coberto de pasta aqui ó A visão que a gente tem aqui é desse gramado Desse gramado aqui ó Dessas pastas que tá acumulada Mas o espelho d'água que a gente realmente queria ver aqui Não vamos conseguir ver Pelo menos aqui não Vamos conseguir ver nessa outra parte do assunto aqui ó É isso aí galera Quem gostou desse vídeo aqui ó Se inscreve no canal pra receber esse tipo de conteúdo aqui ó Do meu canal Luan Produções Dá aquele like, compartilha, inscreve no canal Fique com Deus e até um próximo vídeo Tchau, tchau